E o Mais Médicos já leva atendimento a cerca de 50 milhões de brasileiros. São cerca de 15 mil profissionais que atuam em 3.700 cidades. A nova etapa do programa vai atingir 424 municípios que ainda não tinham sido alcançados pela iniciativa. Veja na reportagem da redação da NBR. As novas vagas do Mais Médicos estão disponíveis para 1.500 cidades. 151 na região norte, 155 no centro-oeste, 233 na região sul, 392 no sudeste e 569 no nordeste. Destas, 424 ainda não têm médicos do programa. A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizados em regiões pobres como o semiárido ou em periferias de capitais, e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza. Significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. Também podem se inscrever cidades que têm médicos do PROVAB, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. O período de atuação dos médicos do PROVAB é de um ano. O PROVAB vai ser incorporado ao mais médicos e esses profissionais vão poder permanecer por até três anos nas comunidades onde trabalham. A população terá a segurança da continuidade no atendimento. O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar o número de profissionais de saúde no Brasil. Em julho de 2013, quando o programa foi criado, havia 18 médicos para cada 10 mil habitantes. A média é chegar a 27 para cada 10 mil pessoas em 12 anos. Para isso, o governo também está ampliando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de um ano e a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Nas comunidades atendidas pelo Programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados. Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples que antes iam para os prontos-socorros quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica e já impactos importantes de mudança de perfil de morbo e mortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância. Essa atenção básica, bem feita, quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada, tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Neste posto em Valparaíso, cidade goiana, que fica a 35 quilômetros de Brasília, dois médicos cubanos atendem a população pelo Mais Médicos. Esta é uma das prioridades do programa, garantir o atendimento em regiões de vulnerabilidade e que apresentavam um número reduzido de profissionais de saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por mês, são feitos, em média, 1.620 atendimentos. O foco do Mais Médicos é a atenção primária. Entre as principais ações estão o pré-natal e o planejamento familiar. O atendimento de crianças, o tratamento de diabéticos e hipertensos. E a clínica médica, que envolve, por exemplo, casos de dengue e infecções. Foi justamente uma alergia no rosto que trouxe Tiago ao posto. Com o medicamento nas mãos, ele tem retorno marcado para daqui a 10 dias. Minha família em geral, não só minha mãe, tem o atendimento nesse posto, com os médicos, e todos satisfatórios. Tive a minha primeira consulta, fui bem atendido e bem satisfatório. Um dos profissionais cubanos é a médica Carmen Hernandes. Ela apresenta os resultados de um ano de trabalho pelo Mais Médicos no posto. No período, não houve registro de mortes de recém-nascidos na comunidade e nem de crianças fora do peso e do tamanho para a idade. Ao início de nós chegarmos aqui em novembro de 2013, as consultas eram de muito menos quantidade do que as que são hoje. Isso demonstra que a aceitação por parte da população do nosso trabalho e, por suposto, que já tem muita mais confiança no que nós fazemos. Esta dona de casa também tem sido atendida pelos médicos do programa. Todo mundo é sempre atendido aqui, muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.